Olá meu povo de Rádio Nova, passando aqui com grande alegria para dizer que o nosso SAC Móvel estará no município de Rádio Nova através de uma solicitação do nosso deputado estadual Carcum Barreto, o qual quero deixar aqui registrado o meu agradecimento e agradecer também ao governo do estado. Gostaria de informar para a comunidade razão novense que o SAC Móvel estará atendendo dia 27, 28 e 29 do mês 8, do mês que nós estamos. Será domingo agora, segunda e terça, três dias de atendimentos, o qual estará atendendo carteira de identidade, que é o nosso RG, estará retirando antecedentes criminais, atendimento pelo CEPREG e a ouvidoria geral. Então você que está precisando desses atendimentos, corre para a Praça de Baixo, corre para a Praça Otacílio, que lá estará sendo atendidos, por ordem de chegada, o próprio SAC estará entregando as senhas e graças a Deus a política pública do governo do estado, chegando a quem mais precisa, ao nosso povo. Um forte abraço da amiga de sempre, Daiane da Social. Obrigado. Obrigado. Obrigado.